A atenção mesmo a Carlos Villagram, ao Kiko, ele não gosta que fala a idade, mentira, ontem mesmo você falou, 74 anos. Não, ele tem 8. Ah não, é, desculpa. Ah não, o Carlos que te chamou, quantos anos o Carlos tem? Quantos anos o Carlos tem? É. Todos. Mas com essa energia incrível... Não, tem 76. Quase, quase 76. 76. É doce de janeiro? Ano, doce de janeiro? 76 anos. De 44. Eu sou de 14 de janeiro. De 14 de janeiro, de 16 de janeiro, é mesmo o signo sobre a cara. A brigona, né? A brigona. A brigona. O Kiko? 14 de janeiro. Doce de janeiro. Olha, mas parabéns pela energia. Uma salva de palmas ao Kiko. Um palmo do Kiko. Na época, Kiko, eu te amou, Kiko, eu te amou, Kiko, eu te amou, Kiko, eu te amou. Kiko, eu te amou. Muito obrigado. Senhora, muito obrigado. Aqueira de todo o coração, meu irmão, eu estou feliz. Tem muitas coisas que me indicar, contar a meus filhos. Não, eu não tenho filhos. A cada um milagrado, contar a seus filhos e a todos os amigos, tudo no que é passado aqui, de nada. Belíssimo, assim, eu te amou. Muito obrigado. Kiko, 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 Kiko. Ali, ó. Aquele menino ali, ó. Eu te trouxe ele de presente. Olha aí. Olha aí. Isso vai junto. Mas salva de palmas, porque o Kiko está ganhando muitos presentes. Pronto. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Quantas coisas. Quantas coisas. Quando eu contei tudo isso.